Nunca desista do teu sonho, pense que nada é impossível No dia a dia correndo atrás, pra minha família ter mais melhoria Abenço duas vezes, se não olho pra trás, pois esse mundo tá mó covardia Sei que essa vida é sua vida, os que se for eu jamais vou voltar Deus abençoe nossa vida, tem a fé que adorava chegar Fé ainda falava, eu sempre acreditei, mas hoje eu sei que eu prosperei Falaram uma, dez, duas vezes, eu não ia chegar aonde cheguei Agora morde a cara, pensar que eu não sei ver, fazendo show Viajando pra longe, sei que um dia eu chego em Londres São Paulo, Bahia, Belo Horizonte Suando e gachando dentro do Megane Meu pai se orgulhando, olhando do monte, deu meia noite Estouro champanhe, pra abençoar, pra ser de tsunamis Cria dopando na onda gigante Eu vi lá de baixo, tem um levante O mundo gira, ignorante Ignorado, mas ignorante Ignorado, mas ignorante Para enxergar me atrasar Sua inveja não me abala Minha família é sagrada Nunca deixei faltar nada De dia e de madrugada Do qual eu tô sempre encargada Conta bancária não para Conta bancária não para Me achando pra longe Sei que um dia eu chego em Londres São Paulo, Bahia, Belo Horizonte São Paulo, Bahia, Belo Horizonte Suando e gachando dentro do Megane